Oi, eu estou aqui em parte de um mix, aonde vai acontecer o desfile de primavera-voão 2017, quando é um desmogulho, aquelas que vocês viram no programa. Eu estou chegando aqui próximo a uma das lojas que parece que vai patrocinar a maquiagem das modelos. Entendeu? Qual o nome da loja? Cheirosas e Maquiagens. Elas já são bonitas, lindas, belíssimas, maravilhosas, top, fitness e ainda cheirosas e maquiadas. Vamos ao tempo da loja. Essa é a loja cheirosas e maquiadas para o desfile Primavera-Verão 2017, Pátio Mix, Itaguaia, Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.